Agora a gente vai falar de um projeto muito legal que tem ajudado gente pra caramba por aqui. Iniciativa que parte de dentro da UFSC lá, viu? Produtos que são cultivados na universidade e que ajudam a compor marmitas que são distribuídas pra quem precisa. A ideia de ajudar famílias carentes durante essa pandemia partiu de duas professoras da UFSC. Em conversa com a outra coordenadora, a professora Marília Gaia e a equipe do núcleo, a gente vem da necessidade de produção de alimentos pra pessoas vulneráveis no município. Veio a ideia da gente se juntar pra colaborar com a entrega de alimentos agroecológicos. Esse projeto tá sendo feito aqui numa área que equivale a cinco campos de futebol, dentro aqui da fazenda ressacada que fica no sul da ilha em Florianópolis, né? E pertence à Universidade Federal de Santa Catarina. Todo esse espaço aqui já era utilizado antes, claro, pelos alunos e professores, né? Pras aulas práticas de diversos cursos da universidade. Agora, tudo que tá sendo produzido aqui, ó, esse alface, por exemplo, tudo vai ser distribuído gratuitamente pra várias famílias carentes de Florianópolis. Várias entidades se juntaram pra poder aumentar a força desse trabalho. Nesse momento de crise, as pessoas em geral estavam recebendo cestas básicas sem esse tipo de alimento. Os legumes, as verduras, as frutas. Nessa intenção de reunir esses grupos solidários com o núcleo de agroecologia e produzir um alimento agroecológico nessa rede solidária pra distribuição e garantir uma alimentação adequada, o direito humano à alimentação adequada, uma alimentação agroecológica que vai promover saúde. Essa foi a nossa mediação. As cozinheiras do projeto Marmitas Veganas produziam 70 marmitas por semana. Agora, nesse projeto, estão fazendo 780 marmitas toda semana. Nesse momento que a gente tá vivendo agora, isso aqui é uma questão de necessidade. Realmente as pessoas estão precisando de ajuda. Não são só pessoas que estão, que são moradores de rua, mas assim, famílias. Famílias inteiras estão precisando de ajuda, né? E o alimento é o fator número um de sobrevivência, né? Não só sobrevivência. A ideia da campanha é que as pessoas possam viver de forma digna em relação à alimentação, pelo menos, né? O projeto Covid-19 Floripa tem ajudado a identificar as comunidades que estão precisando de ajuda. A gente viu que tinha uma demanda muito grande. E aí, nessa definição, né? A gente concluiu-se que nós, então, uniríamos essas forças para que a gente pudesse estender essa campanha, não somente para a fase da Covid, né? De apagar o incêndio, mas também de levar dignidade e soberania alimentar para as pessoas através de um projeto que fosse mais amplificado, não somente na questão de levar as cestas básicas, né? Mas de que tivesse um envolvimento como um todo. Mas o principal desse trabalho é produzir alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. E isso fica a cargo dos pesquisadores da UFSC. Então, a adubação dos canteiros é feita com composto orgânico, adubo animal produzido aqui mesmo na fazenda. Sobre os canteiros, a gente utiliza a palhada para evitar o surgimento de plantas espontâneas e preservar a umidade do solo. E quando a gente constata a presença de algum inseto ou uma doença nas plantas, a gente faz a aplicação de medicamentos homeopáticos e preparados biodinâmicos. Nessa parte mais afastada da fazenda, o Diego cuida de outro sistema de produção de alimentos. Aumentando a diversidade de plantas numa mesma área. Isso acaba regulando o sistema. Então, ajuda com inimigos naturais e aí reduz a utilização. A gente não precisa de utilização de agrotóxicos. Por exemplo, a gente aumenta a diversidade, inclusive, produção de palhada. A gente usa bastante biomassa. Então, plantas que produzem biomassa e palhada para usar palhada para colocar no solo. Então, proteger o solo contra as plantas espontâneas e para deixar o solo estruturado com bastante umidade também. Agora, todos os envolvidos no projeto de doação de alimentos estão preparando uma outra parte do solo para poder continuar produzindo. Um trabalho voluntário que não tem data para terminar. Obrigado. 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 Obrigado.